Euclides da Cunha, eu te amo. Segue o líder e pra fechar com chave de ouro a primeira fase, os galácticos vem busca de vitória. Euclides da Cunha e Paulo Alfonso, pela sexta e última rodada da primeira fase do Inter Municipal. Oferecimento, Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha, nossa gente, nosso maior orgulho, Prefeito Luciano Pinheiro. Departamento de Esportes, Léo Mota. E Liga Desportiva Euclidense, Presidente Judi Cael. Atenção, galácticos e galácticas, domingo, a invasão vai ser total. Domingo, às 15 horas e 10 minutos, direto do Estádio Luizão, em Euclides da Cunha. Transmissão ao vivo da SuPapo Esports. A invasão continua, já começou. Euclides da Cunha, eu te amo. Euclides da Cunha, nosso povo mais feliz. Euclides da Cunha, nosso povo mais feliz. Euclides da Cunha, nosso povo mais feliz.